Gente, ontem a gente mostrou ao vivo aqui no Primeiro Impacto a superlotação demora no atendimento de uma farmácia de alto custo lá da zona leste da cidade. Os pacientes disseram que não tinha nem álcool em gel dentro da unidade. E também há relatos de funcionários trabalhando sem os equipamentos de segurança. A repórter Amanda Campos acompanhou tudo e preparou agora uma reportagem pra gente. Na tela. Parece fila de banco em horário de pico num dia normal. Mas principalmente durante a quarentena por causa da Covid-19. A quantidade de pessoas do lado de fora e dentro da farmácia de alto custo que funciona no AME. Ambulatório Médico de Especialidades no Belenzinho, zona leste de São Paulo, impressiona. É todo mês, sempre cheio. É um sufoco. Eu chego aqui a vez nove, dez horas. Cheio aqui medinho e meio, uma hora mais ou menos. Um funcionário sem máscaras, pessoas sem máscaras e é muita gente. Tem mais de mil pessoas dentro de uma sala. Não dá nem pra você respirar. Se você tirar o pé, você não consegue colocar de volta. Isso quando o remédio está disponível. Eu pego duas, só peguei uma. Só me entregaram e não falaram nada. Eu já entrei aqui cedo e já saí daqui com umas cinco horas ou mais. Sem ser pelo aplicativo, eu demoro umas três horas ou mais. Além da burocracia e falta de alguns medicamentos, outra grande reclamação por aqui, para as pessoas que ultrapassam esses portões, tem sido a falta de equipamentos de higienização e segurança por parte dos próprios funcionários. Eles não utilizam máscaras e nem luvas. Além disso, não há álcool em gel disponível nos guichês. Nem mesmo sabonete nos banheiros. Essas imagens foram gravadas por pacientes em um dos sanitários. Além de não sair nada deste equipamento, há bastante sujeira no chão. Para quem é idoso com locomoção comprometida, fica difícil andar por esses corredores. Mesmo assim, eles nem sempre são autorizados a entrarem com seus respectivos acompanhantes. Uma atitude que chamou a atenção desta cuidadora. Ela tem a senha que é preferencial, que é além de 80 anos. Só que nós chegamos aqui antes das 8 horas. Não deixaram entrar com ela, que tinha que entrar só uma pessoa. Ela está saindo agora, quase 10 horas, duas horas depois. Demora muito para atender as pessoas lá dentro. Porque daqui tem poucos funcionários lá dentro. Sabe? Porque tem dois, três boxes atendendo. E tem dois, quatro parados, sem ninguém. Para quem já está tão inseguro por causa da propagação do coronavírus, cuidar da saúde não deveria ser assim, tão estressante. Tem medo por causa do coronavírus? Eu tenho muito. Não queria sair de casa? Não, infelizmente não. Mas infelizmente porque não tem jeito, né? A gente precisa do medicamento. Essas denúncias, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a farmácia de alto custo Maria Zélia está funcionando normalmente e que a unidade atende todos que procuram o serviço. Só que é fundamental que as pessoas compareçam somente no dia do agendamento. Ressaltou ainda que o local trabalha com uma nova lógica de atendimento e que as ações de higiene e limpeza foram aumentadas no foco aí dessa prevenção da Covid-19. A Secretaria informou também que é importante que a população colabore e compreenda a limitação de pessoas para a entrada para garantir a segurança de todos. Só que a gente vê nas imagens que essa limitação deveria ocorrer desde lá de fora. Não tem nenhum fiscal ali, muita gente lá dentro aglomerada, sem máscara. E sobre a falta de equipamentos de higiene como álcool em gel, também máscara para os funcionários, eles não responderam e nem sobre a falta de medicamento. Inclusive a...